Ganhe dinheiro com o seu Android, baixe o app pronto e já ganhe quase 700 pontos. Na sequência, clique na engrenagem logo acima e venha no menu abaixo do referrals e coloque o seguinte código, 777 ganhe. Com esse código você já ganha mais 1250 pontos. Depois é só trocar os pontos do app por dinheiro no Paypal. Bom, esse é um vídeo bem rápido para avisar vocês que ainda dá tempo de baixar diversos apps e games pagos que estão de graça na Play Store. Essa semana uma lista enorme de apps entrou em promoção dentro da loja do Android e você pode baixar por exemplo um jogo bacana que custa 10 reais de graça. Mas está acabando, dentro de um, dois dias, três dias, esses apps e games vão sumir da promoção e aí voltam a ser pagos normalmente. A lista tem quase 30 apps somando os jogos, pacotes de ícones e aplicativos pagos. Então é uma lista bem grande e a maioria ainda está de graça, acredito que uns três ou quatro, cinco no máximo saíram da promoção já. Mas a maioria ainda está dentro da promoção, mas é aquele negócio, tem que correr. Já já eles saem da promoção e aí você não consegue mais baixar. Enfim, vou deixar na descrição o link aí para você poder baixar os apps, os games. Vale muito a pena. Claro, tem um game ou outro que não é tão interessante, um app ou outro que não é tão interessante, mas tem bastante coisa legal. Tem alguns games que eu gostei bastante, tem uma proposta legal. Eu baixei todos os pacotes de ícones, que eu gosto bastante de personalizar o Android, então eu baixei alguns pacotes de ícones. O que mais? Baixei um ou dois apps lá que são interessantes também, então é uma lista até que bacana. Concordo que nem todos da lista são bacanas, são legais, são úteis, mas vários são realmente interessantes e com certeza valem o download. Então o link na descrição fica por aqui, corre lá e até o próximo vídeo.